Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 E fomos às ruas, lá em Copacabana, para conversar com o público Vocês podem saber, ou se não sabem, vão ficar sabendo Saiu na imprensa, saiu na internet Duas moças e um rapaz estão morando junto Uma nova forma de casamento Você aprova? Você desaprova? Copacabana respondeu Tempos modernos, essa semana saiu na imprensa Um casal diferente, se juntaram Duas mulheres e um homem E convivem perfeitamente É a nova forma de casal Você concorda com isso ou não concorda? Estamos aqui na Avenida Copacabana Vamos saber desse público o que ele acha disso Pode ser uma maneira nova de casamento De relacionamento também Por que não? Você por gentileza aqui O que você acha disso? Duas mulheres e um rapaz estão morando juntos É a nova forma de que se casaram O que você acha disso? Diferente, né? Bigamia, né? Eu acho que se eles estão de acordo com a relação que eles propuseram Eu acho que o que importa é ser feliz e seguir, né? Só não sei como é que vai ser pra ter filho Quando tiverem filho ali, você vai ter que engravidar as duas ou uma só É mais complicado, né? Você participaria? Não, sou bem casado Tô bem na minha relação monogâmica mesmo Prefiro ficar assim Agora cá entre nós Já é difícil com uma? Imagina com duas Eu compreendo até como se fosse Homossexual e tudo, entendeu? Eu não ligo pra isso não Eu acho que isso é mais para a área de Tipo assim Como eu sempre falo Respeito Eles respeitando a gente Eles não tem nenhum problema, não Nenhum, nenhum, nenhum A partir do momento que os três estão de comum acordo Eu acho natural Você faria isso? Estão felizes, sim Sim Moram junto? Moram junto, são os três Eles estão de comum acordo Absolutamente Eu acho que cada um tem que cuidar de si Se estão felizes, que sejam felizes Não sou contra essa união Eles moram junto? Podem morar junto, não é o problema Você faria isso? Olha, eu não faria que a minha opção é homem Sou casada há 56 anos Então me perguntar sobre isso no momento É muito difícil dar essa opinião A minha opção foi muito antiga Atualmente eu não sei Com certeza se eu tivesse que opinar Eu não tenho nada contra Não posso dar uma opinião nesse sentido Nesse objetivo O objetivo é um só Família, casal, tudo bem Mas eu não sou contra As pessoas serem felizes Eu sou contra a bigamia Eu sou contra Acho que não está certo Deus criou o mundo para o homem e a mulher E não para duas mulheres para um homem Eles moram juntos? Os três? Eu acho isso errado Eu acho errado o meu conceito O cúmulo do absurdo Uma coisa dessa Mulher com mulher Homem com homem Eu acho muito errado Primeiro por causa da minha religião Porque eu sou evangélica E na minha religião Não existe essas coisas Certo? Então eu sou contra Não sou eu que moro com elas Deixa o pessoal Você faria isso? As coisas são as coisas subjetivas Cada um sabe de si Olha, eu acho que a gente deve ter um pensamento a nível geral O mundo atual Cada um tem a sua forma de viver Cada um tem a sua forma de agir Se essa forma não vem a agredir Aos seus pensamentos Quando eu digo seus pensamentos O pensamento dessas pessoas que ora atuam Eu não vejo mal nenhum Biblicamente A gente sabe que a bigamia, a poligamia Era uma coisa que existia lá no antepassado Mas com certeza absoluta para a nossa sociedade Isso não é uma situação aceitável Tanto é que não é um casamento É a união civil Quer dizer, é um condomínio na verdade A gente não pode estar falando que isso daqui é algo como Uma relação formal, bacana Na verdade para a sociedade que a gente vive Um casal são dois Um casal são dois Podem até ser homoafetivos Não é problema, mas um casal são dois Mais do que dois não é um casal Então você quando faz a pergunta É um casal de três Já está colocando uma questão que não é a questão correta Na minha modesta opinião Ah, eu prefiro não dar opinião Ah, eu acho que é válido A gente está hoje em 2016 Cada coisa acontecendo Internet É muita coisa E acho que sim Por que não, né? Hoje você pode ter um casal de homossexual cuidando de um filho Que é ok, super ok Não tem problema de ter duas mulheres com um homem Mas também tem que ver aquilo, né? Será que aceitariam dois homens casar com uma mulher? Duas mulheres e um rapaz se casaram e moram juntos O que você acha de ser a favor disso? Duas mulheres e um rapaz? Moram juntos, deu na imprensa Duas mulheres e um rapaz moram juntos Eu acho uma boa Eu acho uma boa porque do jeito que a situação hoje em dia está A rapaziada mudando de time Eu acho que os homens tem que tomar conta aí das mulheres que estão solteiras Mas dois moram com o seu casamento Então, um rapaz e duas mulheres Se ele der conta, eu acho uma boa Se eles me virem em harmonia, até aumentar o orçamento, né? Todo mundo trabalhando Ah, eu acho estranho Eu acho muito estranho É uma coisa nova, é uma forma nova de casar É uma coisa nova, eu não tenho nada contra não, mas Eu não acho nada contra, mas Eu não optaria, eu optaria por fazer isso Bem, eu acho um pouco moderno Não sei, cada um faz o que quer Mas pra mim, eu acho diferente Você não faria isso? Não, não É uma coisa bem nova, eu acho que você tem Assim, eu não tenho nada contra, entendeu? Mas acho assim, muito moderna Entendeu? É, acho que você tem que ter É uma cabeça muito legal Pra você não ter ciúme, né? Duas mulheres e um homem Geralmente, eu acho que deve Rolar um ciúme Morando junto? Morando junto Então eu acho que você tem que ter uma cabeça Muito boa, um astral muito legal Pra você poder conviver sem ter Nenhum tipo de problema, de constrangimento Eu não sei como eles aceitam isso Isso não é normal Na minha opinião, né? Agora, como eu tenho muita idade As coisas mudaram muito, né? Mas é uma questão cultural, né? A gente sabe perfeitamente que existem, por exemplo Nos países árabes Onde tem mais de uma mulher O homem Então, eu acho que é uma forma de vida E cada um sabe o que é bom pra si Desde que não venha agredir A forma de vida de outras pessoas também Eu? É, eu não tenho estômago Eu não tenho, realmente Mas também não casaria com duas mulheres Mas eu não discrimino Eu acho que é ok Mas eu queria perguntar pra essa pessoa Que casou com as duas mulheres Se ele aceitaria a mulher dele casar com outro homem Aí a gente tem que pensar Eu, Paolo, não tenho estômago Não consigo Mas tem gente que consegue, né? Estão casados? Não, namorados Não, namorados Vocês não topariam fazer isso? Não, não Não, não? Alguma De forma alguma Pode dividir mal Eu e ela com outra pessoa Assim, por mim não Mas se as pessoas quiserem fazer isso Tranquilo pra elas Eu acho que essa é uma união Fadada ao fracasso Na mesma casa Pela sociedade que a gente vive Pela educação que a gente teve Acho que isso não rola Não funciona É curioso Pode dar certo em uma determinada situação Mas nunca como regra geral Isso pode funcionar nas sociedades muito antigas De culturas que permitem um harém Que permitem tudo isso Então isso culturalmente é aceito Mas aqui não é Não como formação de uma família Ou formação de um casal E das pessoas serem felizes Em cima de tudo da felicidade Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 Esse é meu rio